A laranja é uma fruta, o venidão vegetal, a banana é uma fruta, o remolho é um vegetal, o limão é uma fruta, a abobrinha é um vegetal, a abacaxi é uma fruta, o pepino é um vegetal, a nigerina é uma fruta, a cebola é um vegetal. O ovo é um ovo, o ovo é um ovo, é, o ovo é um ovo, o ovo é um ovo e ninguém pode negar. Eu não sou o ovo, é claro que você é.